Olá galera, muito bem-vindos então ao nosso Aprenda Jogando do Triora. A gente está aqui com a versão em protótipo, ok? A gente já montou o setup, a caixa está lá em cima, bem legal. A gente já montou o setup, cada um de nós, eu estou jogando com o verdinho, lógico, né? Por isso que eu estou dentro da poção verdinha ali. E o Valber Pena, nosso convidado de hoje, está jogando com o vermelho, ok? Lembrando mais uma vez, galera, que esse jogo, ele está em financiamento coletivo, começou ontem a campanha dele. E essa aqui é a versão de protótipo, ok? Muitas coisas aqui podem mudar ainda durante a campanha, tá? Mas vai dar para vocês sentirem como que funciona o jogo por aí. A gente já está com muita gente aqui no chat, Valber, sabia? Alex, muito bem-vindo, Valber. Boa noite, valeu. Eu estou procurando aqui o chat, sim, está aqui com a galera. Olha só, inclusive, o Michael Alves, que é o designer do jogo, já está aqui com a gente. Vocês podem fazer perguntas lá para ele. E a gente já está com... Tem que tirar o áudio por aí, isso aí. Salve, Douglas. O Uriclin chegou cedo por aqui. Danilo Virtuan. Ludo Tabletable já está aqui também. Olha só, a galera da Ludo Tabletable. É muito legal mesmo, galera. Muito legal mesmo. Vocês vão ver daqui a pouco aqui também na Miple.tv. Bom, é... NogDev. Ô louco, bicho. Já chegou também. Então a galera está chegando aqui no chat. Já tem bastante gente esperando a gente começar. Inclusive o Michael já está aqui desde cedo falando com a galera, que é o design do Triora. Ok? Bom. A gente mostrou... A ideia é a seguinte, tá? A ideia é que a gente... Eu acho que em 1500 e alguma coisa, no Vale da Argentina, na Luguria, na Itália, algumas mulheres foram acusadas de bruxaria e foram mortas. Mas aí, algumas bruxas vieram e tentaram vingar a morte dessas mulheres que foram acusadas de bruxaria. Então a gente está justamente aqui na cidade, nessa vila, nesse vale, e a gente tem aqui as nossas bruxinhas. Tem aqui minha bruxinha, verdinha, você pode vermelhinha. E a gente tem um familiar. O meu é uma lagartixa. Não sei o que. Eu acho que é um macaco. É um moncego, é um moncego, cara. É um moncego. Mas a versão para dois jogadores tem ainda uma variável que eu achei bem interessante desse jogo mais dinâmico, que é o fato de a gente pegar um familiar, que é um morceguinho aqui, de um outro jogador, que o jogo originalmente é para quatro pessoas. Ok? Então a gente tem aqui... Eu tenho um morceguinho. Você tem quem? Um gatinho. Um gatinho. Que na carta é preta, mas aí o meu é branco. É um protótipo, tá, galera? E ainda temos aqui, no tabuleiro já, nós temos a Morgana, que está aqui em cima, não é isso? Que a Morgana veio ajudar as bruxas também. E ali é um inquisitor. Que ele, cara, obviamente, foi o cara que queimou as bruxas e se ele pegar você, você vai ser queimado também. Qual a ideia do jogo, tá? Nós somos o bruxo de tanque e viemos em busca de vingança. Para isso, então, a gente... Deixa eu olhar aqui para a gente mostrar o tabuleiro melhor. A gente vai querer destruir as cidades. As cidades têm quatro locações básicas, ok? Que a gente vai destruir. Que é aqui, essas locações que tem essa marcação aqui embaixo de torres, tá? Eu não me lembro o nome dessas aqui. O Marco, talvez, possa falar com a gente. Você lembra qual o nome dessas locações? Aqui é a fazenda, né? Aqui é o campo, essa aqui é a cidade, lá em cima a gente tem o rio, que é aquela amarela, e a vermelha é a masmorra, ok? Então a gente tem que destruir três dessas quatro, aí o jogo termina, e a gente vai fazer a marcação de ponto, tá? Mas o jogo termina também, se o inquisitor, a gente lá em cima, começa lá naquela trilha de inquisição. O vermelho é o válvulo, o vermelho, na verdade, vai começar a partida, tá na frente, ok? Até com mais pontos de inquisição do que eu. Então quando aquela inquisição lá chegar lá em cima, no 32, ok? E o inquisitor que tá andando pelo tabuleiro te encontrar, você morre, e aí o jogo termina e também se faz a pontuação. E a pontuação é o seguinte, você faz a pontuação de acordo com o set collection que você fez, de certos cidadãos que estão lá em cima, aqueles cidadãos lá em cima, vão te dar uma certa pontuação. Tem aqui embaixo um playage, não tem que ajudar? Deixa eu dar pra eles aqui. Ali, ó. Você também ganha pontos de acordo com a maioria de lugares que você ajudou a destruir, ok? Você perde pontos pelo número de inquisição que você tem, ou seja, se você foi uma bruxa aqui, fez muita bruxaria por aí, foi caçada demais durante a partida, você vai perder pontos, ok? E depois você vai ganhar pontos de acordo também com os nobres que você conseguiu conquistar. E como eu falei no final, o set collection ali de cidadãos diferentes. Existem cidadãos de quatro tipos diferentes, ok? E a gente vai ter que colecionar diferentes. Quatro diferentes dá quanto aí? Dá quanto? Dá quatro, dezoito. Dezoito pontos no final. Bem, nossos recursos são os seguintes. Cada um começa aqui com o seu tabuleiro, ok? É inquisidor. Ah, ok. Beleza, Thiago. É inquisidor. Estou falando inquisidor. Está certo. Muito obrigado. Correção besta, eu sei. Eu tenho isso. Mas é o que a gente está falando aqui ao vivo e acaba falando besteira mesmo. Obrigado pela dica. E olha só, aqui no tabuleiro individual, a gente já começa com... São dez poções, não é isso? São nove. Nove poções diferentes possíveis, tá? A de corruption, veneno, pestes, invocação, arcanum, maledictions, curácio, amor e necromancia. Que tem nomes diferentes no tabuleiro ali, vai acertar isso aqui depois. E nesse rondel aqui, nós já temos alguns ingredientes aqui, sementes, que nós vamos ter que plantar durante a noite, que aquela semente vai germinar, para depois, no dia seguinte, nós podermos, então, vão virar ervas, que nós vamos colher aquelas ervas e botar no nosso caldeirão para fazer essas poções aqui. Cada poção dessa tem aqui uma fórmula. Está vendo? Essa aqui precisa de dois verdinhos ali. E aí você vai fazer duas poções daquela ali. E essas poções você vai usar quando você for alocar num lugar. Por exemplo, se eu vier aqui, se eu alocar aqui, eu vou precisar de uma poção dessa, ou de um morto-vivo. E um morto-vivo eu só vou conseguir, se eu for aqui no cemitério, com essa poção específica aí, para acordar os mortos-vivos. Vocês estão vendo que os locais, eles têm dois bônus, ok? Quando você aloca ali uma bruxa, você tem a parte normal do benefício daquela alocação, mais a parte aqui do bônus da bruxa. Se for um bruxa, vem aqui. Seu familiar, se você alocar um familiar ali, ok? Você só tem a parte de cima, você não pega a parte de baixo. E um familiar nunca pode ir aonde já tem uma outra miniatura ali, ok? Então só poderia ele sair sozinho. Já uma bruxa poderia alocar ali, tá? Mas, se tivesse já uma bruxa, eu vou botar a sua bruxa lá para mostrar para eles. Se já tem a bruxa vermelha ali, e eu fui com a minha bruxa verdinha ali, eu posso fazer isso aqui de novo, eu vou fazer, mas a vermelha vai poder fazer o bônus, que é o bônus de Calvin, Calvin, não sei. Calvin, é isso? Tá bom. Então, você tem que ter cuidado, se você vai em algum lugar, onde já tem uma bruxa, a bruxa que está lá, já vai poder fazer de novo o bônus daquela região. Mais uma vez, todo mundo vai ter que estar gastando as poções para poder alocar no lugar. Você não vai sair alocando onde você quer, não, ok? Você aloca aonde você pode fazer recursos. Vamos começar? Porque a gente já está... Como que está o chat com a galera? Todo mundo já está aqui. É, Jack é explicador, na verdade, com certeza. Então, galera, olha só. Vamos começar, então, aqui. Cada um já começa aqui embaixo com 20 pontos. É pontos de... Como é que ele chama esse ponto, Michael? É pontos de... Não sei. Esqueci agora. Tá? De destruição. Ah, aqui tem um play-aid aqui. O jogo vem com play-aid que talvez ajude a mostrar para eles. Tá? Ruína. Pontos de ruína. Isso aí. E lá em cima são pontos de inquisição. Que a gente já começa também lá com 4 pontos, cada um de inquisição. Como eu falei, quem está começando lá é quem está em cima. Então, vou mostrar o play-aid aqui para eles. Vem cá, me dá o play-aid aí. Mostra o play-aid aqui, que é o seguinte. Aqui, olha, tem todos os ícones para... Você vai usar, tá? Durante o tabuleto... Vários ícones. Tem muita iconografia nesse jogo. Bastante. Bastante. E aqui tem o resumo de turno, ok? E aqui também o que tem cada um dos locais. Os custos e os benefícios de cada lugar desse. Ok? Olha só. Então, para escolher... A primeira coisa é escolher a ordem de turno. Ok? Então, primeiro, para escolher a ordem de turno, quem está na frente lá é o vermelhinho. Então, ele vai escolher primeiro. Tem uma luz lá que não dá para esvender muito bem. Está atrapalhando um pouco ali. Você consegue tapar... Não, bata mais perto. É para o baixo. É para o baixo do negócio. Isso aí. Está vendo? Ali é o seguinte. Deixa isso aí. Encosta isso aí. Para não encostar aí. Boa. Perfeito. Ah. Ali, o vermelhinho. Beto Carreira chegou. Fala, Beto. Boa noite, João Leno. Olha só. O vermelho vai começar porque ele está primeiro aqui nessa trilha, ok? Quem está em cima está sempre com mais pontos ali de corrupção. Corrupção que ele chama? Inquisição. Desculpa. E agora ele tem ali, são quantas? Sete. Só sete. Sete opções. De primeiro a sétima posição. Ele vai ganhar um bônus quando escolher aquela opção. Mas também, se ele vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, alocar um dos seus trabalhadores. Depois vai sentido horário, todo mundo alocando. Né? E... E aí você então... Pode começar. Você escolhe. Senhor, Ulrich, já começa com 20 pontos, Ulrich. Porque você pode perder pontos aqui, ok? Tem algumas funções que você vai usar os seus próprios pontos como recurso. Você quer ser o último mesmo? Sério? Você quer ser o último? E o que você ganhou de bônus lá? Você ganhou? Dois inquisições. Dois, peraí. Deixa eu mostrar pra aí. Dois inquisições e três moedas de prata. Então você pode voltar aqui, dois pontos. Agora voltou. Ah, não. Você ganhou dois? Você não perdeu, não. Dois inquisições e três moedas. Pra frente, não, cara. É o contrário. É menos, cara. É mais ali, cara. É mais? É pra frente? É isso mesmo, né? Ok. Mais. E ganhou prata. Eu acho que é o contrário, tá? Não, mais. É? Porque menos pontos você desce aqui. Mais pontos você sobe. Só que quanto mais inquisições são... Faz sentido. É isso aí, exatamente. Tá certo. É. Você? Ok. E aí ele já quer ser útil mesmo. Não tem jeito. Ele não quer deixar pra mim a chance de poder jogar depois dele. Então eu vou tentar escolher um bom ali. Eu vou querer... Aquele ali que tem três pais e menos um. É que é o sexto. Ok? É. É dois? É pra cima mesmo. Eu tô vendo aqui, Michael. Beleza. É que já me confundo às vezes. Aí, olha só. Então ali. Eu volto. Ok? São três pratas. Pratas é o recurso alto que ele pegou. Você pegou três pratas, né? E eu vou ganhar três pais. O que é isso? Vai enterrar? Vai enterrar. Tá vendo aqui nesse... Nesse... Player aqui? Tá? Eu preciso de pá. Tá vendo? Essa pá, eu vou pegar as sementes que estão aqui e vou plantá-las. E depois, quando eu estiver germinado, eu vou precisar dar pá pra pegar... Transformar, coletar, né? Aquilo em ervas e botar aqui no meu laboratório. Eu tenho três. Não é isso? Então, eu já vou passar três... Uhum. Ok. Vou passar essa, essa e essa. Três aqui pra baixo. Gente, três pais. Mandei três ervas pra você. Porque à noite, elas vão germinar pra cá. Ok? E eu vou ser o primeiro a jogar, então. Não é isso? Uhum. Hum. O primeiro lugar que eu vou... Eu acho que vai ser lá em cima, galera. Acho que eu vou fazer um monte de poção. Por aí. Uma poção de poção. Uma poção de poção. Uma poção de poção. Olha só. Eu vou aqui em cima. Que é o... Qual é o nome daquele lugar? Tá aí com você. É. Tudo bem. Mas acho que é... Vai ver o nome. Mas é só pra ilustrar o lugar. Corvio dos Alquimistas. Corvio dos Alquimistas. Tá. E eu vou ali com o meu familiar. Tá. E eu vou botar minha lagartixa ali da Galápagos ali. Tá. É. Porque o bônus dali, que é a parte de baixo, me diz que eu posso vender poções. Posso vender uma poção pra ganhar três pratas. Ou vender duas poções pra ganhar quatro pratas. Eu não quero ganhar prata por agora. Eu só quero fazer poção mesmo. Eu posso fazer duas poções. Tá. E eu posso usar prata como qualquer recurso. Bem. Eu não tenho prata no início. Eu tô cheio de recursos aqui. Então vamos lá. Que prata eu vou fazer? Que poção eu vou fazer aqui? Depende pra onde eu quero ir depois. Né. Talvez eu queira... Eu tô falando alto porque ele tá vendo. Né. Talvez eu queira ir pra cá. Olha só. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Talvez eu queira vir pra cá. E eu preciso de amarelos. Tem. Então essa aqui eu vou fazer com certeza. Vou pegar dois amarelos aqui. Tá. Vou gastar aqueles dois amarelos. Aí eu jogo no meu caldeirão. Que aqui é aqui no meio. E aí as sementes eu tiro pra plantar de novo. Ok. Mais um ingrediente eu já joguei aqui no meu caldeirão. Dois desse aqui. Eu venho pra cá. E produzo então aqui uma poção dessa de morto-vivo. Mas eu posso fazer outra poção, né. São duas lá em cima, né. Isso que eu tenho direito. Qual outra que eu vou fazer aqui? Hum. Ok. Eu vou fazer. Essa outra aqui, ó. Essa outra aqui de cima. Tá. Eu preciso. Eu posso ter duas opções. Eu gasto um azul e um vermelho e faço uma. Eu gasto duas vermelhas e duas azuis. E faço duas. É isso que eu vou fazer. Eu tenho aqui ainda só. Dois azuis. E dois vermelhos. E vou fazer então duas dessa poção aqui, ó. Um, dois. Ok? Porque é preciso dessas poções que são recursos, né. Pra começar a jogar. Joguei. Tá. Agora é o seguinte. A versão pra dois jogadores, a gente tem que jogar agora. Eu posso jogar, na verdade, antes ou depois de jogar o meu familiar. E se vamos olhar o dummy familiar. Que não me traz benefício, não. Ele só trava um lugar. Eu vou travar um lugar. Que provavelmente o familiar dele, nenhum outro familiar pode ir. Mas a bruxa pode. Entrar em qualquer lugar. Mas o familiar só entra em lugares vazios. Eu vou travar aqui. Eu vou travar no mercado lá. Porque eu não sei se tá com prata já, né. Tô pensando aonde você vai com prata. Fazer um monte de par. De par. Poção. Ele não tem poção nenhuma. Hum. Por enquanto. Por enquanto. É. Por enquanto. Então já sei aonde que eu vou. Ele não pode entrar. Ele não tem morto vivo. Não tem nada. A Morgana não pode ficar com as coisas. Pode? Michael. Responde pra gente. O familiar pode ir onde tá a Morgana? Não, né. Onde tem que tá vazio. Não é isso? Acho que é. Tá. Ele fala que não pode ir a lugar nenhum. Bem. Eu tô na dúvida se eu vou pegar aqui em cima. Vou pegar pra lá. Porque você tem muita coisa que você pode fazer. Vou travar aqui. Vou travar. Traboleira imensa. Traboleira é muito grande. Muito grande. Então fiz a ação do meu familiar e do meu dame familiar. Ok? Olha lá, Valme. Você. Uhum. O que você vai fazer? Ele teve que ir com a bruxinha dele lá, olha. Que que bruxinha? Ele teve que ir com a bruxa. E aí ele vai ganhar um bônus de baixo também se ele quiser. Ah, pode sim, Michael? Ótimo. Então familiar pode. Onde estão os bababos? Bababos. Eu vou. Porque, olha só. Só que eu tenho um problema agora, tá? Porque ele vai fazer... Eu escolhi mal, realmente. Porque eu não fiquei de olho naquele cara ali no inquisitor, ó. O inquisitor, no final da rodada, ele vai pra cima de quem tem mais pontos lá de inquisição, que é o Valber. Ele anda dois espaços. Pronto ele passar, ele vai dando punição. Ó, ele vai sair daqui, ele vem pra cá, já mal, mal, maloquei muito mal esse cara. Ah, mas esse, não, ele não te dá malefício. Ele dá? Não. Dá, dá, dá. Ah, não, não, desculpa, ele é o dummy. Ah, é, tá certo, ele é o dummy. Ótimo, bem lembrado. Eu vou fazer dois maleditions. Como que é? Não pode ir em locais com familiares e bruxas. Não, 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 assim, o familiar, eu entendi. Não, Ulrich, o Valber jogou certo. A bruxa pode entrar onde já tem outros, ok? Tá tranquilo. A bruxa... A familiar não pode entrar onde já tem familiar. Isso aí, mas a bruxa pode entrar em qualquer lugar. Bom, eu fiz a minha primeira cozidinha, vou fazer minha segunda cozidinha. Dois remeiros pra dois amores. Você vai fazer amores? Gastor tá ali no seu negócio e vai fazer uma poção de amor. Isso. Eu não vou mostrar não, mas você tá com poção de amor. Vai vender alguma coisa que é o seu bônus aqui de vender? Poção ou não, né? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Isso, Marcos. A bruxa pode entrar, como a gente explicou aqui, ok, Ulrich? Isso aí. Primeiro que é ai, las bruxas ai, com certeza. Bom, então a gente... Você já fez os dois, e agora... É o segundo turno, ok? Eu ainda tenho aqui a minha bruxa pra fazer. Ah, você cozinhou a sua bruxa? Porque, olha só. Ele esqueceu disso. As bruxas, quando são ativadas, elas... Mostra a carta dela lá. Você vira as cartas ali, ó. Não, deixa onde estava mesmo. Ah. Aí você virou a carta, aparece um caldeirão ali. Pra te lembrar que você pode cozinhar uma poção a mais. Apenas a bruxa faz isso, tá? Então eu vou cozinhar. Os seus familiares não fazem isso. Então eu vou cozinhar. Duas moedinhas. Vou fazer... Vai gastar moeda, né? Por que que ele vai gastar moeda? Porque lá em cima, é o único lugar que dá pra gastar a moeda. Ele pode trocar prata por qualquer ingrediente que ele não tenha. Ou não queira gastar. Verdade é essa. Eu vou gastar, eu vou gastar duas cachaçinhas do presidente. Uhum. Vou fazer duas cachaçinhas do presidente. Vai fazer duas cachaçinhas? Fiz. Então tá bom. Então agora eu vou vender. Já que agora eu vou usar o bônus. Ai, caramba. Eu fui falar pra ele. Vou vender duas. Eu quero quatro moedas. Então... Ah, você vai vender duas poções por quatro moedas. Quatro pratos. Você gastou três pratos e ganhou quatro pratos. Gastei duas pratos e ganhou quatro pratos. Gastei duas pratos e ganhou quatro pratos. Ele é um... Ele adora economic game. Não tem jeito. Ele adora economic game. Agora então sou eu. Tá? O que que eu vou fazer? Agora eu só tenho minha bruxa pra ativar. Como eu tenho minha bruxa pra ativar aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. A carta da bruxa tá assim, né? Eu vou ativar ela agora. Então eu vou virar essa carta. Lembrando que tem um caldeirão aqui. Então posso fazer agora. Mesmo antes de alocar ela, eu já posso fazer uma poção. Ok? Isso é legal porque às vezes você não tem uma poção suficiente pra alocar, mas você tem recurso. Então você usa a bruxa, faz a poção e vai pra aquele lugar. Ok? E pra onde que eu vou, galera? Eu vou lá pra essa aqui, ó. Eu vou pegar a morto-vivo. Ok? O que que é isso? Eu vou ganhar muita coisa, né? Se eu faço bruxaria, que é o que uma bruxa faz, eu ganho muito ponto de inquisição. E aí esse cara vai me pegar. Porque eu tô a dor de distância dele. Será que é um bom momento pra ir pra ali? Tirou a mão da peça? É tipo xadrez, né? É tipo xadrez, né? É. Eu acho que é isso mesmo. Vamos mostrar como que funciona esse jogo, né, cara? Mas já que eu vou ser inquisitado, então, acho que eu venho logo aqui, que aqui pelo menos eu faço mais coisa. Eu venho aqui, então. Olha só. Eu venho aqui. Ok? Por quê? Tô com a bruxa. Então eu posso escolher esse bônus ou esse bônus. Mais esse bônus aqui da bruxa. Ok? Bom, aqui eu compro um daqueles zemanés lá. Tem alguns zemanés que eu possa comprar com as minhas poções? Tem que de poção? Eu tenho duas necromúncia... Não, duas corruptions e uma necromúncia. Duas dessa pretinha e uma de caveirinha. Por quê? Me dá um familiar só pra mostrar pra eles ali. Existem ali cinco familiares possíveis. E esses familiares, eles têm um custo aqui em poções pra você. Enfitiçá-los e trazer pra vocês, tá? Eu precisaria de duas poções de amor. É isso? E outra de maledito pra pegar essa nobre aqui. Ela me daria no final de cada round, ela me dá isso aqui ainda, né? E ainda me vale como um ponto pra localização azul. Que é exatamente onde eu tô aqui, ó. Tá vendo? Com três jogadores, com dois jogadores, a gente só vai poder usar três dessas aqui. Tem dois pontinhos aqui, ó. Então eu vou botar aqui, aqui, aqui. Cada vez que eu vier aqui, ativar esse lugar, eu vou poder... Tapar isso aqui com uma das minhas coisas. Que eu vou tapar agora aqui, que eu já tô ativando aquele lugar, tá? Quando eu tiver com dois jogadores, quando eu tiver com três, Ninguém mais pode vir aqui e ganhar o bônus. Pode vir aqui pra pegar normal, mas pegar bônus não pode mais. E aí vai ter essa marcação de controle de área. Mas esse cara dá mais um ainda de controle de área. Se eu tivesse ela agora, eu estaria um, dois, já nessa localização pra pontuação final. Não tem nada, né? Não. Tá bom. Então eu vim aqui, eu vou gastar uma poção. Ok? Deixa eu virar aqui pra eles. Vou gastar uma poçãozinha aqui. Ok, eu tinha duas, agora eu tenho uma só. Que é o custo de lá, não é isso? Uhum. E eu vou, então... Já botei aqui minha marcação. Não tem nada pra pegar. Então eu vou pegar esse aqui, ok? Que é o que eu ganho duas pratas. Duas pratas. Trago pra mim. E eu podia ter cozinhado alguma coisa, né? Com a minha bruxa. Mas continuo não tendo nada que eu possa fazer lá. Vou cozinhar daqui a pouquinho, tá? Então, sete pontos aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos aqui. Que é o que ganha o jogo, é essa pontuação aqui, ok? E aí eu ganho mais quatro pontos lá em cima. Hum, aqui. Passei ele, inclusive. Sou o mais bruxo lento do que você. E agora eu vou usar o meu bônus da minha bruxa, que eu não fiz ainda, pra cozinhar aqui do meu caldeirão. Vou cozinhar agora aqui. Eu só tenho dois verdes. E é o que eu vou usar. Vou usar dois verdes. É, aqui, ó. Dois verdes. Um, dois. Não tem mais semente nem. Gastei tudo que eu podia, tá? E aí, então, eu posso cozinhar esta aqui, que é a curátil. E eu posso fazer duas delas. Ok? Então, um, dois. Curátil. Terminei o meu round, que eu não tenho mais ninguém aqui, ó. Já usei todos os meus. Mas o Valberto ainda pode usar o dele. Pra onde você vai? Vou pra aqui. Uhum. Você foi pra lá. Ah, olha só, como funciona esse mercado. É o mercado. Isso tem o nome, né? Qual é o nome do mercado? Isso aqui é ciclo das pedras. Isso, ciclo das pedras. É esse Stonehenge aí. Ele começa tapado ali. Sempre que alguém vai lá, ele anda um. E aí, ativa pra onde ele for. O que que tá ativo? Esse discozinho podia ser transparente, né? Ia ajudar bastante. O pernão furado. Ele ganhou o que? Você ganhou quatro pais. Quatro pais. Que ele vai poder usar lá para plantar as sementes dele, ok? Até quatro sementes. Mas aí, ele tem ali outra coisa. Se ele quiser, naquele tabuleiro agora, dar um booster nisso, ele pode gastar duas poções azuis, ou uma poção verde, ou uma poção de cada uma lá, ou duas pratas, para andar aquele marcador mais um lugar. E se ele for com a bruxa ali, ele tem aquele bônus de baixo, que ele pula um, e depois ganha mais dois, ou seja, mas ele ainda foi com a bruxa ainda. Você vai boostar? Vou boostar. Então você vai gastar o quê? Vai gastar o quê? Prata? Vou gastar duas pratas. Gastou duas pratas, então ele pode andar mais um. E aí, não, pera aí. Mostra pra eles o que querem, que você tapou quatro pontos de vitória. Então aqui, quatro pontos de vitória. Gastar mais dois. Você pode fazer isso em quantos? Por isso que tá cheio de prata, tá vendo? E vou... E qual é o próximo? Vou plantar mais quatro. Mais quatro? O cara tá virando um jardineiro do inferno, esse cara. Pelo que não tem mais moeda. Que é mais uma moeda. Acaba, né, amigo? Por isso que prata é importante. Não pode boostar mais nada? Não. Acabou. E agora você vai usar o outro familiar aí, dummy, dummy familiar. Eu vou com o meu dummy aqui. E travou. Por que você vai com o dummy aí? Só pra ficar. Entendi. Só pra você travar o próximo rodado e eu tenho que ir com a minha bruxa, se for o caso. Saquei. Acabou a rodada. Me dá aí o... Playade. Tá? E quando acaba a rodada, a gente tem um cleanup aqui, que é o seguinte. Nessa ordem aqui. Primeiro, mova o inquisidor. Falei certo? Inquisidor. 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 Dois passos e caminho de quem tem mais corrupção. Quem tem mais corrupção lá é o verde. Sou eu, tá? Então ele vai andar dois passos em minha direção seguindo as trilhas. As bruxas não precisam seguir as trilhas, mas eles... Tanto ele quanto a Morgana sempre que andam. Então ele... Um. E aí ele andou. Ele andou até dois. Ele me encontrou. Ele não continua andando mais. Ou ele anda... Outra, Michael. Uma dúvida nossa aqui, tá? Ele continua andando mais um espaço? Porque ele anda dois? Ou ele para o jogador? Ele te dá quantos... Aí o que acontece? Lá em cima tem um play-aid que fala... Aquela é a Morgana, né? Inquisitor lá em cima. O inquisitor fala. Dá cinco de... Se ele encontrar a bruxa, eu ganho cinco de inquisitor. Se ele encontrar um familiar meu, são dois. Então eu subo agora mais cinco aqui. Um, dois, três, quatro. Ah, ele vai ficar me perseguindo pro resto do jogo, é isso? Não. Tem jeito de perder isso aí, tá? E eu acho que ele anda mais um aqui, tá? Não, ele para. Ok, o Michael respondeu pra gente aqui que ele para. Então, ele não vai precisar mais correr atrás de ninguém. Então ele parou. Agora tem a Morgana. E agora, no play-aid aqui, fala que quem anda a Morgana em direção de que tem menos. Ops, aqui é você. Cadê você? Tô lá. Você tá lá em cima e a Morgana tá aqui. Tá? E ela vai andar... Qual o menor caminho? Eu acho que ela é de cima, não? Um, dois, três. É. Não é isso? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Então ela vai por cima. Se fosse igual, ela teria que andar por aqui, escolher um desses dois caminhos pra ir, tá? Que se fosse a mesma distância, ela iria pelo cemitério ou pela... Eu não me lembro o nome desse lugar aqui. Se ela encontrasse alguém... Torre. Alguém não. Se ela encontrar familiar, não acontece nada. Mas se ela encontrar uma bruxa, a bruxa pode trocar pontos de vitória. Ok? Não, é o contrário, não é verdade, né? Pode trocar corrupção por pontos de vitória ou por paz. Sim, tá? Adquirir corrupção, né? De ter feito a bruxaria lá. Muito bom. Terminou o round? Não. Porque agora é o seguinte, pelo Play-Aid ainda, a de Movaio agora mova todas as ervas da área de plantio para a área de colheita. O que é isso? Durante a noite, todas as ervas que vieram pra cá, olha, tá vendo? Dessa parte, dessa área de plantio, elas vão germinar e vão virar aqui novas plantinhas. Ok? E só tinha isso aqui. Ele tinha um monte, deixa eu botar uma chave pra aí, você tinha um monte lá, não tinha? Que usou um monte de pá. Isso. Olha lá. Cova rasa. Cova rasa. Foi. Maravilha. Depois disso então, porque isso vai ajudar a gente a conseguir mais coisa, né? Depois disso então, vem a fase C, que é receba os bônus das cartas dos cidadãos de outra hora. Você lembra que eu falei que aquelas cartas do cidadão te dão um bônus, né? No final de cada turno. Se a gente tivesse algum, seria agora o momento. Enfim da rodada, então o início da rodada seguinte. Quem tá na frente agora e te zera aquilo lá, sai todo mundo. Quem tá na frente sou eu, né? Então eu escolho primeiro um daqueles sete pra ir. É, então, o Nelson é uma boa, com certeza, NogDev. É, onde que eu vou? Pra onde que eu vou ali? Ok. Será que eu vou ser o primeiro? Será que eu não vou? Eu tenho que olhar o tabuleiro agora pra ter uma noção de onde eu quero ir, de onde eu posso ir, na verdade, né? E se eu vou com a bruxa, eu não vou com a bruxa, esse tipo de coisa. Porque, olha só que sacana. Eu não posso, se eu for aqui agora, que ele sabe que eu fiz uma poção pra vir pra cá. Se eu for pra cá agora, com a minha bruxa, eu vou ficar muito pertinho do inquisidor. Mas ele não chega lá. Não. Ahá. Ahá. Uhum. Ok. Eu quero paz. Eu preciso de paz. Eu vou pro 5. Me bota no 5 lá, por favor. Sou verdinho. Sou pro 5. Eu ganho... Quantas paz? Duas paz? Isso. Mas eu retorno 2 aqui, né? Então retorna 2 aqui pra mim. 1, 2. E ganho duas paz. Essas paz, eu vou usar, na verdade, para usar isso aqui pra cima. Bom, eu desviro todos os meus aqui. Pra usar novamente, né? Ele também. Hum... E aí, o que eu vou fazer no próximo round, né, meu amigo? Esta é a pergunta. Tá bom. Eu vou passar, então, um verde... São duas, né? Um verde e um amarelo lá pra cima pra ter alguma coisa pra poder produzir. Tá? E você? Vai pra onde você vai? Você vai jogar antes ou depois de mim? Eu? Quer jogar antes de mim? O que você pegou ali? Qual é o seu bônus? Duas paz. Duas paz. Seria o como das paz. É o coveiro. Duas paz, não. Cova rasa. Não, duas paz. É guloso. Vai jogar depois? É guloso, 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 guloso. Duas paz. Duas paz. E aí? Duas paz. Duas paz? Duas paz. Beleza. Vou fazer mais esse round aqui. E aí, eu... Você começa, na verdade. Você tá antes de mim. Você vai começar a sua locação primeiro. Primeiro. Fazer minha paz aqui, né? Já fez as suas paz? Não, eu vou fazer minhas paz aqui. Uhum. Ok. Uhum. É? Aham. Ah, bora, compadre. Você só tá ao vivo lá, esperando por você. Vamos lá. Já foi. Bom. Isso aí. E eu agora... Eu preciso, eu preciso cozinhar. Eu vou vir aqui. Você vai pra onde? Você vai pra onde eu iria? Pra onde você iria? Quero te travar. Tudo bem. Não, você não vai me travar. Mas se eu for com a minha bruxa ali, na verdade, você vai ganhar um bônus de novo. Uhum. Uhum. Ok. E aí você usou, na verdade, como ele virou a bruxa, ele não tinha essa poção pra lá, né? Não. Mas ele tinha o caldeirão quando ele virou lá. E aí você pode fazer essa poção de morto-vivo? Você tinha recurso? Tinha. Então você fez a poção, gastou a poção de morto-vivo. Gastei. Paguei ali. Uhum. Recebo. Duas mortos-vivos. E eu do quarto. E eu do quarto lá em cima, ele vai ficar mais corrupto do que eu. Já tá igual, já tá em cima. Olha, se ele para no mesmo lugar, ele tá em cima. Então ele é considerado mais corrupto do que eu. Quando é corrupto não, é tanto nome. É inquisitado. Mais uma coisa, eu vou andar mais cedo. Pera aí. Aí ele vai pegar o bônus. Pegou mais um e andou mais cinco. Beleza. Então ele vai ficar lá inquisitado pra caramba. Pode ver que quando o Jack usa a bruxa, ele não usa o familiar e vice-versa. Exatamente. Tá muito legal essa ideia, tá, galera? De você realmente ter duas alocações. E as alocações, na verdade, tem muita diferença. Pode ser sutil. Mas o fato da bruxa poder ir e o familiar não poder ir onde já tem uma miniatura, estrategicamente, é que ele me travou. Eu não podia ir aqui. E com a bruxa, se eu estivesse mais próximo, eu ia acabar sendo pego. Se você vier, os dois tomamos dano. Exatamente. Porque agora ele vai tomar dano. Eu quero ficar longe do caminho dele. Eu não vou entrar no caminho entre o inquisitor e a bruxa vermelhinha, porque ele vai chegar lá. Um dano não vai chegar. Mas se eu vier para o castelo, por exemplo, que talvez fosse a minha intenção ir para o castelo agora com a minha bruxa, para pegar aqueles bondos todos lá, eu vou sofrer um dano. Ou seja, é possível que ele use a questão de aumentar a pontuação dele lá naquela trilha para atrair o inquisitor e me causar dano, porque ele está salvo, ele está a 3 de distância. Olha, estrategicamente, as coisas acontecendo, tá? Que sacanagem. Vamos lá. Então... Para onde que eu vou, cara? Porque agora eu posso escolher. O meu turno vai começar. Eu acho que eu vou com a minha bruxa mesmo, porque está difícil, hein, cara? Para onde que eu vou lá? Vou lá em cima. Vamos lá em 1, 2, 3, está bom. Pegar prata. Preciso de dinheiro, né, cara? Eu preciso muito de dinheiro. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fechar aqui, olha. Vou usar a minha bruxa primeiro. É só uma prata, né? Não é a minha bruxa, não. Mas eu tenho que fazer essa posição porque eu não tenho. Oh, yeah. E eu tenho que mover a minha bruxa, eu não posso deixar onde ela está, ok? Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer aqui. Vou usar essa minha ação aqui para gastar um amarelo e um verde. E vou fazer apenas uma poção dessa aqui do invocado. Invocado, ok? Vou pegar então a minha bruxa. Leva ela para mim, por favor, lá para o vermelhinho. Minha bruxa está aqui. Ela vai lá para o vermelhinho. O preço é o invocado, não é isso? Olha, vou mostrar para eles aqui porque eu vou gastar de novo. Zerei. Beleza? E aí, qual é o benefício que eu ganhei? Quatro moedas? Não, cinco. Porque eu sou com a bruxa e eu quero pegar o de baixo também, olha só. Está contando três patas. Cinco patas. Cinco patas. Cinco patas. Dá mais uma, cinco patas. Depois, dois pontos de vitória e mais três de lá em cima. Mas não te peguei não, né? Oi? Não te peguei ainda não. Não, 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 não. E... Vou pegar. E... Já estou marcando ali um ponto. Patão verdinho meu lá. Já estou marcando um ponto ali. Eu tenho que correr atrás disso, né? Não, não. Esquece, cara. Relaxa. Eu tenho que correr atrás disso. Isso aí. Beleza. Então... Essa foi a minha bruxa. E é você. Sou eu? Uhum. Fica aí, bicho. Onde você foi? Desculpa. Foi na torre. Foi naquela torre lá. Não sei qual é o nome dela. Tem o nome aí. Vamos ver. Está comigo aqui. O nome dela é... Torre de Alquimistas? Torre do Mago. Qual é o desenho dela aqui? É a antiga Torre do Mago. Que, na verdade, você coloca ali. Você gasta aquela poção azul e você pode ir para qualquer lugar usar o bônus. Eu não tenho a poção azul, eu não posso ir para lá. Você não pode. Você não tem a poção azul. Você está indo para o morto-vivo para lá, você não pode, cara. É, eu tenho. Ali não aceita coringa, né? Não, não aceita morto-vivo. Então o gatinho vai para lá. O gatinho é o seu... É, mas você também não tem ela, né? Você também não tem ela, né? Então não precisa ir lá, não. Uhum. É, então aonde que eu vou... Uhum. Posso... Vira aqui. O que que faz aí em cima? Aqui eu... Posso pegar o cidadão? Você vai gastar o morto-vivo porque você não tem aquela poção. Ou tem? Ali em cima não tem poção, não. Ah, desculpa, estou vendo o lado errado. Desculpa. Ali não tem poção. Ali não tem custo, né? Não tem custo. Uhum. Mas você tem poção para pegar. Você pode comprar um cidadão. E aqui cidadão que você vai comprar dessa... Você pode comprar daquela trilha. Ele tem sempre cinco cidadãos disponíveis, tá? Uhum. E ali embaixo você sabe os dois próximos que vão entrar. Para você otimizar a sua set collection aí. Qual você vai poder comprar, cara? Eu vou comprar aquele danizinho, esse safadinho aqui de cima. Esse cara aí de cima? É. Qual é o custo dele? São dois vermelhos, vou pagar aqui. Você tem dois vermelhos aí? Dois vermelhos e um azulzinho. Cara, esse cara, hein? E o que ele faz para você? Ele me tira um de corrupção. E ele vale por um vermelho. Vale por um vermelho. Ele vale como uma localidade vermelha, onde eu já coloquei um ali. Ali está empatado, então. O verde meu e o vermelho seu para controle de área no final. E agora sobe tudo aquilo lá. E aquele que estava, surgiu e vai aparecer um novo ali para aumentar. Alguma poção que eu possa ver? Eu gosto muito de poção de amor, esses caras. São tão românticos. Eu não posso cozinhar, né? Você não foi com essa bruxa? Não, eu não fui com essa bruxa. Você não foi com essa bruxa, amigo. É, porque lá o bônus é você poder fazer uma poção. Mas ele foi com o diabrete dele. Não tem, né? Então. Moveu para cá? E terminou? Você acha que eu vou por aí? É, eu acho que você pode ver para aqui, sim. Você tem o que é de poção? É hora de olhar o tabuleiro do outro. Eu tenho a poção de poção. Tem a poção de poção? Não tem poção nenhuma. Poxa, filha. Eita. Pronto, foi. Ok, ok. Bem, aonde que eu poderia ir, na verdade, nessa josta toda? Essa poção que eu tenho serve só para comprar a gente, né? Que é essa poçãozinha que eu tenho aqui, olha. Que é o Curiato. Tem algum que eu possa comprar com esse cara aí? Tem. Tem um vermelhinho aí só. Tem uma menina lá que faz três, né? Com três dela. Eu só tenho duas. Tá bom. Para onde que eu vou, então, cara? Por quê? Com esses duas aqui, eu não consigo fazer muita coisa. E eu não consigo cozinhar ninguém agora. Ou talvez eu consiga... Pega um cidadão para cozinhar, cara. Você é bruxa. Não é? Eu sou uma bruxa. Vou botar um cidadão. Eu vou fazer suco de cidadão. Suco de cidadão. Olha, eu me botei numa cilada. Vou ser sincera contigo, tá? Porque eu não tenho muita opção aqui, não. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou mover meu familiar para fazer... Não, mas eu não tenho pá. Eu não tenho pá. Eu vou conseguir paz. Caramba. E não tem pá em lugar nenhum que eu possa ir agora? Tem. Lá na floresta. A Morgana está lá. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. Que coisa. Que desperdício de opção. Porque eu não tenho como fazer poção. As poções que eu tenho agora... Eu não estou obstantando. Só tomo contanto de vocês. Eu teria que estar com a cabeça mais ligada nas poções. Para poder otimizar onde os lugares que ele travou. Porque a poção que eu tenho é onde você travou para não ir. Exatamente. Exatamente. Então, coloca o meu lagartixa. Lá na floresta. A floresta é o único lugar que você está vendo lá que tem mais. É. Tive que ir na floresta. Exatamente, Michael. É isso que eu falei. E essa floresta lá cabe então mais gente. Ok? É o único lugar que pode alocar mais gente. E aí eu ganho... Não fui com a bruxa, mas eu ganho quatro pais. Quatro paizinhas. Eu vou descer aqui. Eu posso gastar uma pá para subir isso aqui. Para ter alguma coisa para depois. Vou gastar uma pá para subir aqui. E outras três pais. Eu vou descer... Um, dois... E três. Isso aí. Tá? Vamos ver se funciona. E foi isso que eu fiz. Mas agora eu tenho o meu outro familiar, que é o azulzinho, que eu vou virar ele também agora. Que ele estava aqui. E eu vou ter que mover ele para outro lugar. Ele tem que ir para um lugar vazio. Ele está indo em direção ao vermelho, né? Ele vai para lá. Muito bem. Esse cara não me interessa. De qualquer forma, eu vou travar onde para o próximo? O que você tem de poção aí? Que eu não estou vendo. Eu tenho roxinha. Eu tenho vermelha. É, você tem roxinha. É, tá bom. Só. Não, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho que ir para o outro. Eu tenho que ir para o outro. Eu tenho que ir para o outro. Você não tem mais. Mais uma rodada. Em ordem, então, primeiro, ele vai andar. E ele vai andar, então, em direção ao vermelho. Dois espaços. Um, dois, três. É o mais curto, né? Porque lá é um, dois, três, quatro, cinco. Então ele vai andar para cá. Um, dois. Quem não chegou para pegar ela. É, não chegou para pegar aqui. É, bloqueou porque se você for lá com a bruxa, com a coisa, no final do round, ele conta três espaços, na verdade. Ele faz a aquisição onde ele estava, de onde ele saiu, né? E por onde ele passa. Ele vai levando também. Ele encontrou a bruxa, ele veio. E a Morgana vai em minha direção, que eu sou o verdinho. Eu estou lá em cima, o verdinho. Os dois estão a três. E a Morgana, então... Aqui por cima. Os dois estão a três? Um, dois, três... Não. Nada, por cima. Um, dois. Ela encontrou o vermelho lá, mas a Morgana não ajuda a familiar, só ajuda a bruxa. Ok? Covarde. É. Então, aconteceu mais nada. Depois disso, a gente faz aquele lance do... Do mover as ervas. Tá? Então, vamos lá. Te move as ervas aqui. Eu tenho aqui embaixo... Você não tem nada? Nada. Então, o meu germinou. Aqui, ó. Depois disso, então, aí sim. Tem os nobs. Qual é o seu negócio mesmo? Porque aqui, ó, à noite... Aqui, ó. O dele, à noite, ele perde um lá em cima. Então, ele perdeu um lá em cima. Quase. Quase que ele empatou comigo. Quase que ele empatou comigo. Tá? E aí, começa, então, mais uma rodada. Vamos mais uma rodada? Vamos. Vamos embora. Mais uma rodada, então. Você tá na frente, lá na corrupção? Você, então, começa. Você vai começar... Você vai pra onde, cara? Deixa eu decidir aqui. Um, dois, dois, três... É. Você vai começar antes ou depois de mim? É esse que você quer saber, né? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. É isso que é cedo, né? Qual é o seu bônus ali? Você precisa de pá pra caramba também, né? Eu também preciso de pá pra caramba, cara. Você voltou, é? Aham. Olha, ele voltou dois e pegou duas pás. Você vai usar suas pás agora? Tem que usar as pás agora. O pá é o recurso instantâneo, ok? Usou a pá agora. Caramba. Olha só. Eu posso ir depois dele e pegar três pás. Ninguém quer ir pro início, né? Me bota depois de você ali. Eu vou depois de você. Vou pro sexto lugar. Eu volto um aqui pra trás. Um. Não. Um. É isso? Um só que eu volto? É. Um. Continuo tô na frente, porque agora eu tô em cima enquanto tô na frente. Mas eu ganho três pás. Que é o que eu preciso agora pra, de repente, dar uma pasada aqui, ó. Nessas coisas aqui. Eu preciso de recurso esse turno. Eu não tenho recurso nenhum pra criar poções. Deixa eu ver que posição que eu vou subir. Aquela vermelhinha, né? Hum. É isso. Vou subir. São duas pás? Uhum. Uma. Duas. Ok? Duas pás. E você começa, meu amigo. Você vai alocar quem primeiro? Eu vou alocar meu familiar. Seu familiar primeiro, o que que você viu nesse familiar aí? Você parou ele na cidade. Não é isso? Uhum. Então você só tem a parte de cima. Você escolhe essa ou essa aqui pra fazer. Eu quero... Você tem essa poção? Eu tenho... Morto, vivo. Então... Tem caveirão. Solta o caveirão aí. Libera o caveirão. Joga fora o caveirão. Ok. E aí você vai querer qual dos dois bônus? Eu quero duas moedas. Ele podia comprar alguém lá na cidade também, aqui. Duas moedas. Deixa eu ver se tem alguém que me interessa. Porque você comprar alguém na cidade também... Não, eu quero... Você tem que ter poção, né? Que é poção pra caramba, tá? Duas moedas. Duas moedas. Sete pontos de vitória. Isso aqui é triste. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Me passou. Você vai botar um negocinho aqui também, um braguete aqui, né? Cadê meu braguete? Primeira que você usa? Primeira cidade que você vai? Primeira cidade que ele vai. E aí depois anda quatro lá em cima, tá, meu amigo? Corrompe. Corrompe a bruxa. Porque a bruxa vai fazer bruxaria, que é o quê? Um, dois, três, quatro. É, isso aí. Quatro lá em cima. Beleza. Agora você pode... Pode, não. Você tem que usar o seu outro... Esse é só pra dois jogadores, ok? Que é o dummy familiar. Family dummy? Family dummy. Hum, tá. Que só bloqueia. Só serve pra me bloquear. Hum, hum. Mas é... É... Não, isso aqui não. Não vou aqui não. Porque aqui você não consegue fazer nada não. Não? Não. Não vou aqui. Vai me travar lá em cima? Vou te travar lá em cima. Comprar. Vai que pegar a gente na fazenda o quê? Nem na fazenda, nem no mato, né? Mas eu posso pegar em outros lugares, cara. Eu posso pegar aqui com a minha bruxa. Pode. Eu posso pegar lá com a minha bruxa também. Pode. Hum, hum. E é isso que vamos ver o que eu vou fazer. Porque eu tenho ainda... Se a gente vir essas cartas, né? Eu vou ativar a minha bruxa primeiro. Tá? Eu ativei a minha bruxa e já tenho aqui uma poção pra fazer. Ok? Então eu vou fazer essa poçãozinha aqui que eu tanto queria. Tem alguém pra fazer ela, não tem? Hum? Eu tô vendo lá. Nem sei se tem alguém pra ela. Não tem, não. Eu não tenho aquela poção, não. Não tem lá? Ninguém quer que eu possa pegar lá. Eu sei. Ah, não. Tem. Tem sim. Tem sim. Eu vou pegar aqui. Aloca a minha bruxa aqui, por favor, que tá aí do seu lado. A bruxa pode vir pra cá. Não interessa quem tá lá, não. Eu vou pegar o de baixo aqui, ok? Que é... Vou comprar alguém. Eu vou gastar... Já sei que eu vou gastar aqui, olha. Eu vou gastar uma dessa e uma, duas dessa. E peguei quem? Peguei este carinha aqui, olha. Que me dá no vermelho, que tava empatado. Porque eu tô com uma alocação lá e tá com uma carta vermelha. Agora eu tô com uma alocação e uma carta. Então eu vou dar dois a um. E me dá esse benefício aqui também de eu perder no final. Gastar as poções, peguei esse cara. Vale, ponto no final. Tá? Então, vem aqui pra minha coleçãozinha. Quatrozinha aqui, né? E aí, pera aí, tem mais coisa que eu tenho que fazer aqui ainda. Você tem que tomar quatro aqui. Eu tomo um só. Eu tomo, cara, eu tomo um só. Mas eu ganho seis, sete, oito. Porque eu sou a bruxa, eu vou embaixo. Ganho oito aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Não, tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, compadre. Tá mal vivo, tá mal vivo. Compadre. Foi a bruxa. A bruxa amada o oeste. É do leste? Tem do leste, tem do oeste. Tem as duas, né? Tem as duas. Eu sou aqui, ó. Na verdade, eu tô no oeste, você tá no leste da tela. Então tá bom. Quero a masmar. Não, eu quero a masmar, não. Não tem a masmar, não? Não tem a masmar, não? É a masmar, não. Você bota um... Ah, sim, eu boto. Eu vim aqui, eu coloco um aqui. Bem lembrado, tô falando com a galera. E fechou aqui. Fechou. O que isso quer dizer? Tá? É, ninguém mais vindo aqui vai poder pegar esse bônus de mais dois pontos de vitória. E ninguém mais vai poder botar aqui. Com mais jogadores, tá vendo? Aqui é pra dois jogadores. Três jogadores e quatro jogadores. Tem uns pontinhos, uns dotzinhos ali. Pra vocês verem o número de jogadores, tá? No tabuleiro. Bom, aqui tem dois, ele tem um. Tô ganhando ponto ali. No final, esse controle de área vale pontuação, ok? Então sou eu, né? Pra onde você foi? Desculpa. Foi pra lá, pra cima. Ah, ele quer aumentar o... Com a minha bruxa. Você foi com a bruxa? Fui com a bruxa. Então você vai pegar cinco pratas. Porque é quatro, mas bônus, né? Cinco pratas. Antes disso eu vou fazer o bônus da bruxa. Ah, você gastou o caldeirão da bruxa, né? Pra fazer o quê? Bota com a outra mão. Um, dois. Ok. Certo. Era isso que eu queria fazer? Não, não era isso que eu queria fazer. Mas agora vai ser. É, é isso aí. Bota o marcador aqui. É isso aí. Deixa eu pagar o custo. É, paga o custo. Você tem essa porção aí? Não. Vai pagar de novo. Ele só usa essa porcaria. Ele só usa zumbi. Vai lutar pra ele? Ele só usa zumbi. Ok. Ah, o zumbi tá perto do quesiton. Não, o quesiton já saiu de lá. Não, o quesiton tá perto do zumbi. Quem quiser ir lá vai ter que pagar caro. Caramba, não. Eu vou tomar porrada agora. Ah, vai. Fez tá fez. Olha a sua mão aí. Eu vou tomar porrada. Olha a sua mão aí. Porque olha quem tá ali. Olha quem tá pertinho ali. Olha quem tá ali pertinho. É, agora que eu vi. Ok, cinco moedas. Dois pontos de vitória. E sobe três lá em cima ainda. Três. Dois. Isso aí. Agora que eu vi ele, cara. É, eu tô olhando já um tempo, mas tudo bem. É, me distraí. Tudo bem. Foi? Foi. Porra? É, e agora eu tenho ainda os meus familiares pra usar. Minha legartixa tá lá em cima, né? Uhum. Eu queria, portanto, em alguns lugares que você não deixou eu ir. Uhum. Tudo bem, eu vou lá agora com ele, então. Eu vou pegar zumbi. É o que eu posso fazer, pegar zumbi agora. Aqui já tem gente. Eu vou pegar zumbi. Pega minha legartixa, por favor. Deve ela pro cemitério. A legartixa do cemitério. E tem uma poção aqui morto-vivo. Eu não sei, tá no meio aí. É, tem. Foi a primeira poção que eu fiz. A primeira poção que eu fiz, eu não sei até agora, que você travou aquela porcaria até agora. Mas eu fui com a legartixa, então não vou pegar o bônus de baixo, não. Me dá dois zumbis e subo quatro lá em cima, naquela track lá da... Corruption. Corrupção. Não é corrupção, não, mas é inquisição. É. É a maledicência de alguma coisa. Deve ser. Eu usei o verde e agora eu tenho que usar o meu azulzinho só pra croquear. Ele nunca pode ficar no mesmo lugar. Pra onde você vai, querido, depois? O que você tem em posição aí, que eu não vi ainda? Ah, cara, eu tenho roxa, tenho vermelha. Tem roxa, tem vermelha? Tem. Caramba, cara. Eu venho pra... Verde, você não tem, mas você tem aqueles carinhos. Tem, tem. É, venha pra cá. Tô fazendo os dois. Eu vou travar ele aqui, tá? Com o meu azulzinho e meu mão seguinho. Fiz os dois, você fez os dois também? Fiz. Então terminamos mais uma rodada. Bacana, né? Olha só, galera. A gente... Não sei se a gente... A gente vai fazer a partida inteira aqui, ok? Pra mostrar pra vocês já deu pra vocês terem uma noção de como funciona o jogo. A verdade é essa, tá? Mas, lembrando, ok? Como que terminaria a partida? Agora eu vou tomar porrada. Agora eu vou terminar o round primeiro pra ver ele tomando porrada. Vamos na ordem, vamos na ordem. Pera aí. Primeira coisa, então, anda o inquisitor aí. O inquisitor anda em direção ao bruxo vermelho do Valber lá. Porrada. Então, parou. Você tomou quantos? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aham. Olha só. Se ele chegar lá em cima, é o 32. E o inquisitor pegar ele... Esse inquisitor aí. Cadê ele? Ali. O inquisitor pegar o Valber, ele morre. Se alguém morrer, conta se os pontos acabam. Ou, quando três das cidades já estiverem destruídas. Nós já temos uma cidade destruída aqui, outra pronta pra ser destruída lá em cima. Eu, Morgana Lefeia. Tá? A Morgana vai em minha direção, porque eu sou o cara mais bonzinho. Tá? É onde que ela tá? Tá lá em cima? Aqui. Conta pra mim, pra cá. Um, dois, três, quatro. E por cima tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então ela vem por baixo. Ups. É. Então ela vai te ajudar. Três pazinhas. Você vai gastar? Vou. Ah, o que que é? Três pazinhas. Então você sobe mais três de corrupção lá em cima, meu amigo. Três de corrupção. Comprou? Comprou mais pontos de inquisição? Ele quer morrer. Ele quer suicida. É suicida. Quase chegando lá em cima. E comprou três pazinhas que ele tá louco pra usar a pá. E a pá tem que usar agora. Já usou? Já usei. Não, ela para. Ela para, né? Ela anda dois. Sim, mas o inquisitor ele parou também. O inquisitor ele parou porque... Porque ele me achou. Não, não. Porque ele... Na outra partida. Marco, olha. Tirando a dúvida pra gente aí. Marco. Eles andam até achar alguém? Ou eles sempre andam no dois espaços? Porque a gente viu lá no outro round que ele para quando encontra o alvo. O alvo. E eu acho que ela, na verdade, também encontrou o alvo. Eu acho que ela parou também. O alvo era você. O alvo era eu? Era você. Ah, tá certo. Tá certo. Então ela vai dar mais um ponto, com certeza. Ela só passou por você? Passou. E você acabou... Uma bençãozinha. Uma bençãozinha. E ela só faz isso com bruxas, ok? O inquisitor ele penaliza familiares e bruxas. E a Morgana só... Você pode fazer essa troca, esse mercado aí, de corrupção por paz ou por pontos de vitória. Apenas bruxas isso aqui. Até chegar o alvo final. Ó, isso aí, Marco. Muito bom. Obrigado, tá? É bom ter o designer ao vivo. Ajuda bastante. Nossa, como ajuda. Então a gente faria... A pontuação final seria a seguinte. Assim, exatamente. O alvo seria eu, então ela continuaria. Perfeito. A pontuação final seria o seguinte, lá. Primeiro, a gente veria quem tem mais destruição em cada uma dessas quatro cidades. Por exemplo, tá? Essa aqui tem o verde e o vermelho. Mas eu tenho mais uma carta vermelha, que é daquela cidade vermelha, e ele é mais uma carta vermelha. Então eu continuaria empatado. Ok? Se ele tivesse mais ou ele tivesse mais, a gente... O primeiro colocado ganharia 10 pontos, o segundo colocado 6, 3 e 0. E o quarto colocado ganharia nada. Isso a gente vai fazer em cada cidade. Por exemplo, a cidade que já tá destruída aqui, eu tô com 2. Você tá com a carta verde? Não. Então não tem... Ia comprar agora. Ia comprar agora, mas não consigo comprar. Então eu ganharia 10 pontos. E ele, como segundo colocado, ganharia 6 pontos. Ok? Depois, lá em cima, quem tá naquela trilha lá de corrupção? É você, né? Sim. Então vai perder 24. O jogo não acabou. Não vou perder. Eu sei disso. Falando se fosse terminar agora, você perderia 24 pontos e eu perderia 16 pontos. E assim vai naquela trilha que tiver mais na corrupção lá. Ok? Perderia ponto pra caramba. E qual é o próximo depois? A próxima votação é? É pontos... Somos nobreza. De nove. Ponto de nobre. Mostra as cartas ali, que tem umas cartas que a gente não pegou. Algumas cartas azuis são nobres. Ok? Esses nobres têm essa pontuação aqui, ó. Essa pontuação aqui. Tá? Aqui vale dois pontos, tá vendo? Você soma tudo isso aqui. Dois pontos. E aí quem tiver mais pontos... Somando por quê? Somando também aqui no castelo. Quando você for no castelo. A gente não mostrou o castelo aqui que faz. O castelo é muito legal. Tem aqui, ó. Se você for aqui, você precisa de uma poção do amor. Ou essa outra poção, o que é? Maledictio. Maledictio. Gasto dois, quatro, cinco, sete, oito ou nove pratas lá em cima. E aloco, né? Aloco aqui, na verdade, no castelo. E eu pego uma desses benefícios aqui. Ok? O que você acha que eu ia fazer agora? É, com esse monte de prata na mão. Mas eu também tenho prata pra caramba. Tava todo mundo mirando aqui. Ok? E aí você pega esses benefícios. Vão ficando cada vez melhores. Pode dar até 26... Não, até 30 pontos de vitória aqui embaixo. Ou recuperar até 12 pontos lá em cima de inquisição. Ok? Se você for aqui com a poção e com a quantidade correta de prata. Por isso que a prata é tão poderosa. E aqui, se for com a bruxa, você ainda pode gastar 7 pontos de vitória. E colocar uma daquelas suas torrezinhas... Não, não aqui. Mas em outra torre qualquer. Em qualquer uma das quatro cidades. Além disso, você coloca aqui também, que também vale o ponto no final. Ok? Bom, aqui os nobres também vão dando pontuação. E aí ainda tem as coleções. Eu só tenho uma carta vermelha e também só tenho uma carta vermelha. Mas tem cartas amarelas, azuis, vermelhas e verdes. Ok? Que são as cores das cidades respectivas. E aí se você tiver lá em cima duas cartas diferentes... Tirei daí, por favor. Isso, duas cartas diferentes. Você marca 3 pontos. 3 cartas diferentes, 9 pontos. 4 cartas diferentes. 18 pontos de vitória no final. Bom, galera. Eu sei que não é tudo que o jogo faz. Mas deu pra vocês terem uma noção de como funciona a dinâmica. E eu achei muito legal essa questão dos dois jogadores. Né, cara? Essa questão de você ter um dummy familiar. Deixar o jogo dinâmico, mesmo com dois jogadores. Porque o tabuleiro é imenso. Influencia muito na estratégia. Então influencia muito na estratégia o fato de você saber aonde travar o adversário. É óbvio, esse aqui é um protótipo, como eu falei pra vocês. Algumas coisas ainda vão ser revistas, com certeza. Por exemplo, eu sinto falta aqui no nosso tabuleiro, tá? De poder ter uma melhor visualização, não só do que eu tenho. Porque o que eu tenho tá mais tranquilo aqui. Mas o que os meus adversários têm. Porque do outro lado da mesa fica difícil eu saber o que ele está bolando. É óbvio que numa família friendly, numa mesa friendly, você pergunta o que você tem aí. Tem nada. Tem nada. Não, tem sim. Tem que falar o que tem, com certeza, tá? Mas eu acho que, assim, isso visualmente, depois que você jogou, da primeira vez pode parecer confuso, depois você já sabe mais ou menos o que que tá, o que, qual posição tá onde, tá? E como que funciona. Bom, galera, a gente esteve aqui agora com a galera no chat, né? Tava todo mundo com o NogDev, tava aqui, Michael Alves, o designer. Vocês podem continuar conversando com ele aqui no chat ou participar lá da página do Triora no Facebook ou ainda lá na própria Catarse. Os links vão estar todos na descrição desse vídeo daqui a pouco, tá? E a gente volta ainda com um review. Nós vamos fazer um review e depois ainda, rapidinho, só mostrando as regras, rápido. Se você não quiser assistir uma partida aí de uma hora, não sei quanto tempo durou, durou uma hora essa partida, aproveitadamente. Não fizemos inteira, mas durou uma hora, porque a gente tá falando muito. O jogo é mais rápido do que isso, tá, galera? O jogo é bem... Depois que você começa a pegar o ritmo, ele vai bem, bem rapidinho, sim. Mas tem umas análises, tem umas travas, porque o jogo é feito pra isso, ok? Se curtiu, então dê um like, inscreva-se aqui na MipoTV, tá? E a gente volta a qualquer momento com mais novidades, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Eu sou Alberto Carreira, tá aqui. Leandro, Sintra, NogDev, Marco Alves, já falei muito obrigado. Urklens, Urklens, Mitchum, gostei bastante também, gostei bastante. Douglas, Roberto, todo mundo aqui, um abraço pra vocês, tá? E a gente volta depois com mais novidades aqui na MipoTV. Valeu, galera, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Só que... Uhum, uhum... Se você curtiu esse ou outros títulos que viu aqui na MipoTV, não deixe de visitar a loja Lúdica, nossa parceira, nossa loja exclusiva, uma das maiores e melhores lojas especializadas do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.